Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá com a brincadeira da tomada Seus passos vão ficar bem lá no alto O seu farro também coloca as mãos pro alto Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá com a brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto O seu farro também coloca a mão pro alto Pegue a mão direita, pegue a mão esquerda Deixa coladinho assim, vai, vai, vai Encaixa, 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 encaixa Remexe e agacha, encaixa, 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 encaixa Remexe e agacha Menina linda, não te aborreças Se eu não quiser um cafuna em tua cabeça Depois te dá um banho com carinho Te enxugar e te passar talquinho Menina linda, não te aborreças Se eu não quiser um cafuna em tua cabeça Depois te dá um banho com carinho Te enxugar e te passar talquinho Passa talquinho, manhinha Passa talquinho, manhinha Passa talquinho no seu corpo cheirosinho Passa talquinho, passa talquinho Passa talquinho no seu corpo cheirosinho Quando tu eras pequenininha Tua mãe passava talco na sua dobrinha Agora menina, quando você já cresceu Quem vai passar talquinho no seu corpo cheirosinho Passa talquinho no seu corpo cheirosinho Passa talquinho no seu corpo cheirosinho Passa talquinho no seu corpo cheirosinho